Que isso cara, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, eu só sei que esses monstros estão me seguindo, tá bom, eu tenho que aprender a como controlar essa minha, qual é o nome mesmo, essa minha velocidade. Porque eu posso não saber andar na velocidade, ai já não sai zumbicele, escudiu tudo, pegue pedrinha pelo menos, ah não, preciso entrar, é um placar, essa daqui, não tem escolha, eu boto na tua cara, isso, Achei, acho que não está dando muito certo, a vida no fundo, ela é bem difícil, quem está me tirando, quem está me tirando? Mais um agulha, subindo, 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 subindo. Música Música O que é isso? Mocinho cara, eu morri Hoje eu tenho que achar uma coisa para cavar Nossa, eu cochilei um pouquinho lá no rio Não gosto da plantação Para, para Seu retardado Seu retardado Seu retardado Ah, não deu para correr cara, mas eu ia correr de alguma forma Vamos ver se eu achar ele e destruir ele Preciso quebrar alguma É importante tentar sobreviver Olha quantas vezes eu já morri Não tem jeito mesmo, não tem jeitinho mesmo essa vida que estou Já sei Está me deixando com raiva Então é por isso que eu estou aqui Um pouquinho mais para frente Eu só posso ter uma casinha Só não sei porque Ah, eu sobrevivi ontem Mas não importa, eu ainda tenho Eu quero fazer para construir pelo menos uma casinha Não quero que morar numa casinha de aldeão Não ia ficar no pé muito tempo Eu posso ter uma casinha para mim mesmo É, uma casinha deve dar para o gasto Ah, isso é por isso É, uma casinha Eu estou lá É Um Tá certo Ah Certo É Um 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 E aí 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 O que é que é? No carro desse peixe, ela é só um pouco. Não sabe se... Não, não. O que é que é? O que é que é? Não, não. Esa é a gente. Você vai se fazer? É que é a gente. É a gente. É, 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 é. É, é, é... 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 Eu duvido de me matar de novo, duvido de me matar de novo Você não vai, você não vai morrer? Eu tenho um aqui nessa casa também Vou tentar construir uma pra mim Ok Tchau Preciso pegar aqui Quem construiu uma casinha, uma casinha só para mim Eu vou tentar evitar de não sair dela É isso mesmo, uma casinha só para mim Eu vou dizer que tem uma forma de conseguir vidro, é pegando areia Não tem outra roteira não, tira É pegando areia mesmo Vou pegar isso daqui Vou pegar pra casa Papai Vou tentar se prever As casinhas não tem nenhuma cobertura com essa nenhuma Eu vou pegar aqui Muitas madeiras Eu vou pegar aqui Vou pegar o outro aqui Então vamos lá Tudo bem, se acabar Eu tenho mais Acabou Tenho mais Uma chave Agora com a chave Eu vou continuar minha casa Se sobrar pouca madeira demais Eu posso pegar pedra e fazer Machado de pedra Peguei todos os secos de madeira Para construir minha casa Para ter uma janela Eu vou Pegar aqui Sobrou pouco Peguei a picareta Que eu vou acabar A coisa mais importante no mundo é acabar Minha mãe cantando Então vamos continuar Carvão também é muito importante Caso Nunca se sabe Se precisa de tocha Nunca se sabe Tá Continuar com a janela aqui Ah Também posso fazer picareta de pedra Que é muito melhor Vou deixar essa daqui acabar Para vocês verem Já estou subindo Lembrando que não posso Ih, está noite Agora preciso ir mais Sabe o que é A velocidade da luz É bom então Vou fazer aqui Fiz outros equipamentos de pedra Também Vou pegar essa parte Que vai ser bem mais rápido Vou pegar Olha como é Vou pegar essa Uma parte de madeira De moto E a parte de pedra É bem mais melhor De uma bela De uma coisa A parte de pedra Tempo está acabando 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 Ah Se eu não Se eu não Engano Eu tenho que fazer Também A jornalha A jornalha são os vidros Posso também fazer pão Ah, tem que pegar mais madeira Por sorte Eu trouxe para o resto Ah, Lua, está aparecendo, vai começar o bicho Vai começar a aparecer tudo Vai começar a aparecer tudo Marque, desce Por favor, desce Por favor, desce Não amantece, por favor Por favor, desce Por favor, desce De tempo, de tempo Ai, tá fazendo esqueleto De tempo, de tempo Calma, calma Calma, calma Fica calminha Fica calminha Eu não acredito que eu morri Não pode ser justo É, não vai dar para sobreviver Bom Vou ficar fora Já que não tem como sobreviver